Chegou a hora de provar mais uma vez seu amor por Santos. Já está aberto o período de votação para o prêmio Top Destinos Turísticos, título que a cidade conquistou na primeira edição em 2018. Basta acessar, até o próximo dia 15, o site www.votetop.com.br, localizar a categoria Negócios e Eventos, na qual a cidade está enquadrada, e clicar em Santos. Após preencher nome e e-mail, não se esqueça de validar seu voto. Pronto, você garantiu mais um ponto para Santos. Será aceito apenas um voto por e-mail. Os municípios paulistas concorrem em 16 diferentes categorias. O concurso é voltado à valorização das cidades que acreditam no turismo como um importante gerador de riquezas e da autoestima da população. Santos disputa na categoria de turismo de Negócios e Eventos. Esse segmento envolve o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. Participe! Ajude Santos a se tornar, mais uma vez, cidade top destinos turísticos.